Saiu a nota de corte PMPE, é senhores? Finalmente aí acabou a espera, certo? Parabéns aí pra quem foi aprovado e quem não foi aprovado, assiste esse vídeo aqui que a gente vai te dar um direcionamento, beleza? Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, tanto que você que foi bem, principalmente você que foi mal, que é você mesmo que precisa desse direcionamento que a gente vai passar aqui, beleza? Então vamos lá. Olá, meu nome é André Coelho, sou policial militar de Pernambuco, estive à frente aí do recruta policial, tá? Nesse processo de preparação dos senhores aí, desde 2021 e aí a gente teve alguns excelentes resultados, teve aluno com 54 pontos, outros com 53, alunos aí que a gente viu sair do zero com a gente, que tiveram uma aprovação aí nessa primeira fase, enfim, muito gratificante. Mas vamos lá falar sobre a prova em si. A gente teve uma nota de corte aí de 38 pontos, 38 pontos, certo? E um total de 6 questões anuladas. 10% da prova aí foi anulada, beleza? E aí o que é que acontece? Pela minha avaliação, acreditei que seria uma nota bem mais baixa, certo? Eu subestimei aí os candidatos, confesso. Mas queira sim, queira não, 38 pontos não é uma nota tão alta assim pra um concurso. Tendo em vista que o último concurso aqui a nota de corte foi de 44 pontos, certo? Então a gente teve uma queda aí de 6 pontos, mas eu acreditei que seria sim uma nota mais baixa. Mas vamos lá, o que é que acontece agora? Algumas dicas aqui. Tem gente que tá dizendo que o nome não tá na lista, mas ele tinha uma pontuação, tá? A pontuação baixou, aumentou. Pra essas pessoas, você tem que ver o espelho do gabarito, certo? Eu sugiro que todo mundo faça isso. O espelho do gabarito é simplesmente uma foto do gabarito que você preencheu. Uma coisa é o que você acha que preencheu, outra coisa é o que de fato você preencheu, certo? Então confira o seu resultado de acordo com esse espelho do gabarito que você encontra no site da OCP. Você com isso em mãos, você vai conseguir aí de fato ter a sua nota real e se teve alguma diferença na nota, você entra com o recurso administrativo informando, ó, eu tive a nota tal e tal questão, eu marquei a correta e vocês não deram pra mim o ponto, certo? Conforme o espelho do gabarito em anexo, bota lá e chuva de verão, certo? Então isso aí é fácil de resolver caso o erro tenha sido da banca, beleza? Mas e aí, coelho? Eu tirei a nota boa, o que é que eu faço? Você vai ir no link da descrição, certo? E no primeiro comentário fixado pra entrar no nosso grupo dos exames médicos, que é a próxima fase, certo? Logicamente que vai fazer o exame médico quem teve a redação corrigida, mas quem passou na redação, mas você que teve uma nota boa aí sabe que vai pra lá, já vá pro grupo da gente que a gente conseguiu um preço super bacana pra esse exame médico, tanto pro masculino como pro feminino, beleza? Então entra no grupo aí que a gente conseguiu, salvo engano, foi por 1.100 reais os exames, beleza? E tudo num só lugar, então pra você aí ficou excelente, foi 1.100 masculino e 1.300 feminino, vou confirmar direitinho pra vocês, tá? Então vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição pra você entrar no nosso grupo aí dos exames médicos, beleza? E coelho, eu fui mal na prova, o que é que eu faço? Meu amigo, eu já fui mal em várias provas, eu sei exatamente o que falar pra você, é por isso que eu vou fazer um vídeo exclusivo pra você que foi mal na prova, certo? Então ativa o sininho que ainda hoje, assim que terminar esse vídeo aqui, já vou gravar o outro, pra falar única e exclusivamente com você que foi mal na prova, certo? A gente vai traçar aqui pra vocês um plano de curtíssimo, de médio e de longo prazo, pra gente sair desse marasmo que eu sei exatamente o que você tá passando agora, beleza? Então pessoal, é isso aí, a maior nota, salvo engano, foram 57 pontos, o cara foi muito bem aí, certo? O cara errou apenas 5% da prova, então tá de parabéns, beleza? E é isso, o primeiro colocado da gente no concurso vai receber a G2C.40, tá mantido aí, a gente tem dois alunos no páreo aí brigando e a gente tá aguardando a redação pra fazer essa premiação, beleza? Então conta aqui qual foi a sua nota e qual a expectativa da nota pra seguir aí adiante após a redação corrigida, certo? Vamos aqui fazer esse bolão, ver quem acerta e quem vai chegar mais perto ali, certo? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, parabéns novamente pra quem passou, pra quem não passou não desista e assista o nosso vídeo que a gente vai soltar daqui a pouco. Esse foi o vídeo de hoje, como eu falei, tamo junto e a farda vem, valeu!